Música Começando mais um quadro que nerd é você E hoje nós vamos bater um papo com um cara que é crítico musical, jornalista e um pouquinho polêmico Regis Tadeu, obrigada E aí, tudo bem? Vai, vai Tudo bem? Tudo bom? Um prazer, vou até deixar aqui para a gente, é um prazer, uma situação muito grande estar aqui Eu quero ver vocês falarem isso depois que eu diga a entrevista No final da entrevista eu quero ver se vocês vão estar com a mesma opinião A gente já conhece o trabalho do Regis e o admira justamente por conta disso Obrigado E como a gente bem gosta de explicar no comecinho aqui, até por ser uma brincadeira O título, o nome do quadro Que nerd é você porque a gente gosta sempre de deixar bem claro que o nosso intuito aqui é de bater um papo e conhecer um pouco mais respeito do nosso convidado O Regis Tadeu que está aqui com a gente E o intuito não é justamente de estereotipar o convidado Muito pelo contrário, o título do quadro é uma brincadeira porque a gente gosta de desestereotipar o nerd Mostrar que todo mundo tem... Fica tranquilo que eu me garanto Mostrar que todo mundo tem aí seus gostos em particular, seus gostos peculiares E a gente queria começar justamente pelo começo Que é, a gente queria escutar um pouco de você, saber um pouquinho como que foi a sua infância O local que você nasceu e cresceu, um pouquinho das influências que você teve Olha, a minha infância foi... ela começou um pouco represada, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos falando dos anos 60 Sim E meu pai era militar, militar de extrema direita Nossa Minha mãe era dona de casa E assim até... eu acho que até mais ou menos uns... uns 5, 6 anos A minha rotina era brincar em casa e ir pra escola E aí surgiu o futebol de rua, né? Então o futebol de rua, que é uma coisa que hoje não existe e não tem mais Praticamente é, tem um pouquinho interior ainda Eu acho que o futebol de rua foi pra mim e pra minha geração um universo libertador Porque realmente havia toda uma preocupação As nossas mães, a grande maioria eram donas de casa, você tá entendendo? Então elas acompanhavam a educação dos filhos de uma maneira muito mais intensa do que acontece hoje Hoje você tem pai e mãe trabalhando, a criança... por isso que tem essa cambada de retardados por aí Porque é verdade, cara É verdade, porque esse pessoal meio cresce sem freio, sem limite E aí acontece isso, mas na minha época não Então eu acho que quando você entrava no universo do futebol de rua Era um momento de libertação Era talvez o primeiro passo que você dava longe da influência Do ninho mesmo Do ninho dos pais, não sei o que Porque até então, era gibi, né? Ah, sim Você tinha os gibis Sim, sim E aí era a maneira como a criança, até inconscientemente, ela escapava Daquele ambiente familiar, vamos dizer assim Era por intermédio dos gibis E você lia bastante? Eu lia sempre minha mãe, minha saudosa mãe, minha grande, Dona Irene Ela sempre me... Incentivou? Não, ela mais do que incentivou, cara Ela comprava... Porque antigamente, cara, vendiam-se livros nas bancas Sim Sim, também Então assim, minha mãe, por exemplo Que apesar de ser uma dona... Sempre foi uma dona de casa muito humilde Mas ela tinha uma sabedoria espetacular Ah, que legal Já tava lendo Huckaberry Pin Já tava lendo Corsário Negro Então assim, eram uns livros maravilhosos Eu tenho isso até hoje Então com nove anos eu já tava nessa vibe E a vibe, eu sou um completo filhote da Disney Ah, que legal Não tanto da Marvel quanto da DC Comics Porque como eu fui... Eu vim do universo Disney Esse universo da Marvel ainda era muito adulto pra mim Ah, assim, quando você já tinha Era mais acessível ler ali Sim Peninha Peninha era o meu personagem favorito Peninha era sensacional O Peninha e o Alter Ego dele que era o Morcego Vermelho Que era um herói completamente atrapalhado Mas assim, o universo da Disney eu adorava Tio Patinhas, Pato Donald O Gastão, aquela coisa E aí, mas aí quando teoricamente o próximo... Eu falo pra burra, hein, Javala Não, mas eu tenho que ver aqui pra ouvir Quando teoricamente o próximo passo em termos de infância Sim Em adolescência Era entrar no universo da Marvel Aí veio a música Ah E aí, bicho, a música... Aí deu até uma pulada Preencheu, né? Não, 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 a música canalizou Mas e quanto à TV naquela época? Você assistia ou não? Muita programação, né? Muita, muita, muita Porque assim, inclusive eu costumo dizer Que grande parte do retardamento mental Que a gente vê hoje Não só... Não, não é isso Também, claro Mas assim, grande parte do retardamento mental Que a gente tem hoje, cara Dessa nova geração Veio de pais que foram igualmente retardados A partir do momento que eles começaram a assistir o He-Man O He-Man? Sério? Porque o He-Man O He-Man foi a... Pra mim A verdadeira divisão Entre um universo de desenhos geniais Que haviam na televisão E de desenhos absolutamente cretinos Pô, cara O He-Man dava a lição de moral no final do filme É, hoje nós aprendemos E nossos amiguinhos tem que escovar os dentes Ah, vai Pode falar Ah, vai te fuder, porra Caramba, eu não tinha pensado nenhum Eu sou da época do Fantomas Eu sou da época do Shadow Boy Que era um desenho simplesmente apavorante Foi o primeiro desenho que tinha um demônio Tinha um demônio Como personagem Não, eu não me lembro É, não Vocês são muito jovens Shadow Boy, Fantomas Fantomas eu já assisti E obviamente toda aquela série Ultraman, Ultraseven Robô Gigant Ah, você gostava disso também? Gostava mais do Ultraseven Hum, legal Porque o Ultraman tinha aquela frescura Que ele ficava fraco E aí ficava piscando a luz Ele tinha que ir pro sol, recarregar Ultraseven não, bicho Ultraseven não A luta engrossou Ele pegava o capacete que era a lâmina Ele jogava, cortava o monstro no meio E acabou Acabou Fica enchendo o saco aí Bacana Mas e Robô Gigante Nacional Kid eu peguei Homem Foguete Ah, Nacional Kid é um clássico, né? A TV A TV nessa época Ela tinha realmente a função de entretenimento Sim E pra molecada era uma loucura E aí na adolescência então você meio que foi pra música E acabou que... Eu não abandonei a Disney Eu continuei tendo os almanacs Disney Aí vinham aqueles almanacs com capa grossa Que era sensacional Mas aí a música preencheu completamente Caramba Aí não Mas assim... Mas aí na adolescência você continuou assim Vendo quadrinhos ou não? Você realmente deixou de lado mesmo? Eu acho que deixar de lado é um pouco radical Mas eu não adentrei ao universo do Homem-Aranha Do Quarteto Fantástico Do Batman Eu não entendo O Batman, por exemplo A referência que a gente tinha do Batman Era uma série na TV Que era espetacular Do Adam West Do Adam West Do Burley Wall Aquela coisa meio... É, o Batman dançar Tem A Bate dança E o concurso de surf E obviamente eu como toda adolescente O primeiro tesão que eu senti na minha vida Foi a Mulher Gato da Julie Newmark Ah, que bonitinho Mas é o da Julie Newmark A Mulher Gato da Julie Newmark Era assim, era libido vulcânico E assim, você era adolescente Você não entendia muito bem Porque, nossa senhora Foi mais ou menos eu com 13 anos Tipo, vendo a Elvira Na Sessão Batalha Foi quase que a mesma coisa Elvira com aqueles peitos Foi quase que a mesma coisa É, exatamente Cada geração tem a Elvira que merece Então, aí na adolescência Claro, você foi pra música Mas você chegou a colecionar, a Gibi Alguma coisa da cultura pop Ou só CD e vinil mesmo? É, porque o colecionismo Não, o CD não tinha lá Não, o CD não tinha O CD não tinha na época Mas assim, eu imediatamente A partir do momento que eu Eu mergulhei dentro da música Sim Eu continuei comprando os gibis da Disney Mas não com aquela assiduidade Você fica moleque A testosterona começa a borbulhar E você começa a achar que Ficar vendo as aventuras do tio Patinhas Na caixa forte não é bem Não é bem a sua prioridade de vida Mas aí o que acontece? Quando eu mergulhei no mundo da música Eu passei a me interessar por publicações Por revistas que falassem de música E na minha época A única revista que tinha aqui no Brasil Que falava a respeito de música Era a revista pop Ah, certo Que foi uma espécie de antepassada da Capricho Sim Só que ela era muito mais musical Que a Capricho não A Capricho era aquela coisa bobinha De adolescente Aí eu quando era adolescente Adorava Capricho Isso, mas é Tá entendendo? Mas assim Mas a revista pop Ela era uma antepassada da Talvez até antecessora da Capricho Mas ela era muito mais musical Ela tinha os editores de moda Você via aquelas modelos lindas Aquelas batas floridas Isso já ficava Mas ela era muito mais musical E aí você começava a tomar contato Você não tinha internet Era uma maneira que você ia E aí nessa época Eu já tava completamente viciado Em comprar LPs Assim Eu lembro Eu lembro nitidamente Que na época Que minha mãe me dava mesada Pra eu tomar lanche Dinheiro do lanche Dinheiro do lanche Cara, eu passava fome na escola Pra juntar o dinheirinho Pra juntar o dinheirinho E depois ir lá na loja do bar E falar Moço Levava as moedinhas aqui O que eu posso comprar com isso? Aí vinha lá os Black Sabbath E como seu pai era militar Ele embaçava alguma coisa sobre isso? Ele ficava meio assim? Se eles chegavam até Ou não ele era mais jovem? Não, a gente tinha vários conflitos Evidentemente Porque não dava a tolerar Militar de extrema direita Sim Mas assim Eu lembro que uma vez O Gênesis veio aqui pro Brasil Em 1977 E eu falei Eu tinha 17 anos Eu falei Pô, preciso ir nesse show Gênesis que pra quem não sabe Era a banda do Phil Collins Sim, na época O Peter Gabriel já tinha saído Já tinha saído Já era Phil Collins E aí Eu tinha 17 anos E meu pai falou É, vai ter muito maconheira Muito cabeludo Eu vou lá com você Ai, ele foi com você? Ele foi comigo no show Ai, não acredito E aí aconteceu o show Foi a primeira vez que a gente viu O raio laser Aquela coisa Que legal O show foi espetacular E assim Incrivelmente Meu pai ficou alucinado Sério? Tanto que no dia seguinte No dia seguinte No dia seguinte Ele foi na loja E comprou todos os cassetes do Gênesis Que legal Que na época Eu ouvi os álbuns Sim Mas assim Foi o único momento Em que houve Algum tipo de interação musical Depois ele gostou muito De Jean-Luc Pontier Ele foi comigo No show do Jean-Luc Pontier Mas assim A grande incentivadora Era a minha mãe Minha mãe era Essa parte Meu pai já era mais Fã de esportes Cinema, quadrinhos Essas coisas Quem gostava era a minha mãe Era a minha mãe Minha mãe Assim Eu não tenho a menor vergonha De dizer Que hoje Hoje eu sou um reflexo Da educação da minha mãe Legal Eu tenho muito pouco do meu pai A não ser o mau humor Que é o que me mantém jovem Mas é Não É a minha mãe Minha mãe Você falou que você gosta muito Foi criado mais pela Disney E tal O que você acha desses filmes clássicos Rei Leão Você chegou a assistir Que uma merda 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 Não, não Isso na verdade Primeiro que o desenho Hoje em dia Ele é Salvo raras exceções Ele é feito Ele é feito para fazer A pessoa chorar Sim Sim Isso é verdade E eu acho que isso Isso é muito legal Quando realmente Você tem uma história Espetacular para isso Como por exemplo Aquele filme Aquele desenho mexicano Que passou recentemente O Viva O Viva é uma festa Cara O Viva é uma festa Eu tenho quase 60 anos Cara Eu chorei pra caralho Porque esse filme Esse desenho é espetacular Mas na grande maioria Dos casos Ele é feito para emocionar Mas é uma emoção Meio barata Ele induz ao choro Em vez de construir Todo um arco O enredo ser trabalhado Para como você falou Chegar nesse momento De catarse E o Rei Leão original Ele é até interessante Mesmo com aquelas músicas Horríveis Eu também não tenho Muita paciência Ele é bem legal Mas assim Eu sou da época Em que você tinha Desenhos absolutamente Alucinantes Da própria Disney Por exemplo O Fantasia por exemplo É um filme O Fantasia na verdade É um desenho De quem usava ácido Se você prestar atenção Se você prestar atenção Ali Aliás Era interessante Porque assim Nos desenhos do Walt Disney Não sei se por conta dele Ou por conta dos roteiristas Ou por conta do pessoal da arte Sempre você tinha Algumas Alguns Uns easter eggs Meio esquisitos A Disney sempre gostou Sempre tem Você está entendendo Os animadores Uma sereia Uma sereia lésbica Assim Sempre ali no meio E se você pegar o Fantasia Que eu acho um desenho Absolutamente espetacular Aquilo ali Certamente Era alguém Ou uma equipe Por exemplo Que estava tomando ácido Que estava tomando heroína Porque assim É completamente Lissérgico Ele é bem E é espetacular Viagem mesmo É espetacular Assim como tem certos episódios Do Tom e Jerry Que você tem certeza Que o cara está viajando De mescalina ali É verdade Eu nunca tinha parado De mescalina Sim, sim Ainda mais nessa época Que foi produzido Sem contar o pica-pau psicótico Nossa O pica-pau que tem as pernas amarelas Aquele mais antigo E é o mais legal É o melhor pica-pau É o melhor pica-pau É o melhor pica-pau Mas assim Ele foi proibido É mais maluco Ele foi proibido O Walter Lentz Se eu não me engano Que era o cara Que ele teve que mudar O pica-pau O pica-pau continuou Politicamente incorreto Que foi aquele segundo pica-pau Que é mais magrinho Que é legal Depois ele ficou Bunda mole O pica-pau Mas assim O pica-pau psicótico Era um negócio inacreditável Eu adoro Parece que a história da criação Inclusive surgiu Na própria lua de mel Dele De um pica-pau Que não deixava eles em paz Que ficava bicando Ou atazanando Por causa do barulho Ele pensou Puta passarinho chato Puta bicho chato Que atazana e tal Aí ele teve a ideia De fazer o pica-pau Que atazanava Eu facilmente usaria Uma camiseta Pica-pau psicótico Foré Queria fazer uma tatuagem Esse daí Aí também já é um pouco demais É barbara Não calma Segura a onda aí também Regis Me fala uma trilha sonora De algum filme Que marcou pra você Que você gosta muito Qualquer filme Música é Pra mim é um casamento Perfeito Perfeito Eu acho que a primeira trilha Que me deixou Absolutamente A primeira trilha Que me deixou Absolutamente chapado Foi Lost Horizon Horizonte Perdido Que é um filme Que é um filme Bem legal Ele envelheceu Um pouco mal Mas na época Era muito legal A trilha sonora De Horizonte Perdido Lost Horizon Que tinha The Morning After Que era da Como era o nome Que tinha envelhecido Um pouco mal Naquela coisa Do hippie Godspell A esperança Tremendo filme E as trilhas De novelas Dos anos 70 Eram sensacionais Ah você gosta Também eu adoro É As trilhas As trilhas As trilhas As trilhas Beto Rockefeller Pra mim Por exemplo A trilha sonora De Beto Rockefeller Pra mim As duas trilhas Na verdade São absolutamente Significativas Porque elas Conseguiram Você pegava A volta do Beto Rockefeller Eu lembro que tinha Paul McCartney Raul Seixas Exuma Caramba Tudo Junto Então eu acho Que grande parte Eu sou um cara Por exemplo Eu sou muito eclético Musicalmente falando Eu consigo ouvir Música medieval Pop Black metal Com cruz invertida Com o mesmo prazer E eu acho Que grande parte Disso foi forjado Por conta das trilhas Das novelas Porque era muito Era muito E era muito misturado Na época Não Era tudo misturado Depois que eles começaram A fazer trilha nacional Trilha internacional Mas mesmo assim Era genial Era genial Mas assim Trilha sonora De filme Então eu lembro desses Aí depois veio Blade Runner Que foi um filme Que Sensacional Sim E aí Teve O Último Imperador A trilha do Último Imperador É espetacular O Furio Em nome da honra Que a trilha Foi composta Pelo O Ryuichi Sakamoto Enfim Série E por aí vai Mas começou com essas Assim É começou com essas Caramba Começou com Lost Horizon Hair E E Pô Não Primeiro foi Jesus Cristo Superstar Ai nunca assisti Jesus Cristo Superstar A trilha de Jesus Cristo Superstar Depois eu descobri Depois eu descobri Que tinha a trilha Original Que era o Ian Guiland De Purple Fazendo o papel de Jesus Então hoje Lá em casa Eu tenho as duas versões Eu tenho a versão original Você conseguiu as duas Você assistiu A peça que tinha Esses tempos atrás Não 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 Porque eu não quero Estragar Não quero estragar A memória Que eu tenho Não Não quero É muito forte Porque a probabilidade De hoje Alguém fazer Algum tipo de De refilmagem Ou de reencenação De algo que é Antológico No passado A probabilidade De dar errado É muito grande Então você Nem gosta muito Desses remakes Que estão saindo aí De alguns filmes clássicos É remake É É É É É É Olha Olha Isso aí é um terreno perigoso Não Não Eu não tenho nenhum problema Em falar isso Eu acho tudo uma merda Sim sim Eu falo uma merda Eu falo perigoso Com relação com quem adapta Tá pisando em ovo Eu acho uma merda É É São Eu 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 Sinceramente Eu não conseguiria me lembrar agora De uma refilmagem Que fosse superior ao Ao primeiro Ah não Gata fantasmas Que saiu né Fê A gente odiou Odiou Mas o que está saindo muito Sabe Não Mas isso na verdade Isso na verdade É uma crise de roteiristas É Hollywood Assim Há uma atividade Tá acabando né Há uma crise Não Há uma crise Não Não é nem uma crise De criatividade Sim Há uma crise de roteiristas Assim A cada dia Surgem menos roteiristas Fazendo filmes Que sejam Criando roteiros interessantes Você está entendendo Então assim A indústria Ela é obrigada Até por conta De uma preguiça E até por conta Do perfil do público Que também é um público retardado Que não está Acostumado a pensar Então ele quer sempre ouvir Já uma historinha Já mastigadinha Mas eu sinceramente Eu não lembro De algum tipo de refilmagem Que seja Superior ao original Só um comentário Que eu queria fazer Ele comentou uma coisa Que eu achei bastante interessante Que ele Pra ele Ele não vive Essa nostalgia De tudo que a Marvel Produz Até porque ele não pegou Realmente Essa fase dos quadrinhos Que era uma curiosidade Que eu particularmente Gostaria de saber A seu respeito Eu achei isso Bastante interessante E de que realmente Desde o início Que você começou Com essa Que incutiu em você Essa questão de colecionismo Foi por conta Já da música Já da música Eu nunca chego a colecionar Gibi Não, não, não Já começou a colecionar O vinho Então, mas a coisa da coleção Quando você fala em colecionar Alguma coisa Você fala Num tipo Num perfil de pessoa Que gosta de ter tudo A respeito de uma determinada coisa Então, por exemplo O cara que é colecionador Do Roberto Carlos Ele é um cara Que ele vai comprar Até o disco Cantado em Armênio Do Roberto Carlos Comigo não, cara Assim Eu só tenho na minha casa Coisas que eu gosto Assim, sim Entendendo? Então eu não sou Uma vez, inclusive Na primeira Uma das primeiras entrevistas Talvez na primeira entrevista Que eu dei pra televisão Foi naquele programa Do Jô Soares Que na verdade Foi a porta de entrada Pra eu adentrar A universo da televisão O Jô perguntou E eu expliquei pra ele Falei, cara Eu não sou colecionador Porque assim O colecionador Ele coleciona tudo Ele pega tudo Não, cara Eu não vou Jamais eu vou Botei na minha casa Um disco ruim De alguém Então eu não sou colecionador Eu sou apenas um cara Que tem um acervo De coisas É, um apreciador Exatamente Cabe mais É Interessante E Regis Que talvez Que talvez Que talvez estejam Fora de catálogo Mas aí você se vira Pra procurar Um dos livros Um dos livros mais espetaculares Que não Que não Que não era monoteísta Que não era monoteísta Acho que era Kenaton É que eles lançam um dos livros Aliás, cara Aliás, assim Eu tenho que tirar o chapéu Para a transposição Do 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 Da obra Pro cinema Eu achei espetacular Porque quem lê Porque quem lê Os livros Fala Bicho, isso jamais Vai ir para o cinema Não é impossível ir para o cinema De tão complexo que é Mas assim A refilmagem é espetacular Tanto que eles tentaram Fazer a mesma coisa Com o Hobbit E pelo visto Não tiveram o mesmo É Não, não é legal O Hobbit é legal É bacana também Mas não Igual o Seu Desenha Mas assim Mas eu acho que Eu acho que qualquer pessoa Que tenha Qualquer pessoa Que tenha Um Um cérebro Que ultrapasse Um pouco O limite De um Canário Tem que ler O Senhor dos Anéis Tem que ler Nossa, que legal Deixa eu ver O que mais aqui Ah, os grandes clássicos Pô É Eu hoje Até outro dia Eu estava relendo Alguns clássicos Que minha mãe tinha comprado Eu reli, por exemplo O 20 mil Legos Submarinos Do Júlio Werner Que é sensacional Eu acho Eu acho que você tem que Quem estiver assistindo a gente Cara, quem estiver assistindo Quem estiver nos assistindo Tem que ler É Sim Eu acho que É, ler Ler E tentar sair fora De uma praga Que existe hoje Aqui no Brasil Que é o analfabetismo funcional Que a pessoa Ela sabe ler Mas ela não consegue entender Interpretar nada 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 Assim, a gente tem um problema De interpretação muito grande Sim Então eu acho assim O que eu posso dizer Inclusive pra quem está assistindo A gente tem filhos E uma coisa que eu sempre falo Estimula os seus filhos A gostar de ler Porque certamente Porque certamente Eles vão se transformar Em seres humanos melhores Do que toda essa turba De ignorantes Que tem por aí Eu também Eu acho que não importa muito Leia Leia O ato de ler Já vai estar massageando O teu cérebro E Regis Agora está uma moda Assim, gigante De séries Você assiste Você gosta Ou você prefere mais filmes Não, não, não Não, eu nem tenho Netflix na minha casa Não, porque se eu botar Netflix na minha casa Minha vida social Vai pro vinagre Sério? Ah, lógico Poucas coisas são mais legais Do que você quer ficar Assistindo séries na Netflix Mas por exemplo Westworld Ai, você gosta Achei sensacional A gente gostou bastante também O Westworld Deixa que teve uma segunda temporada E eles vão tentar uma terceira Vamos ver fora do parque As duas temporadas foram legais Sim, sim Os Vikings eu achei Os Vikings eu consegui assistir Os Vikings eu assisti Até a quarta temporada Depois eu perdi Mas era sensacional Walking Dead Eu acompanho Você gosta? Ah, gosto Porque tem muita gente Que abandonou, né? É, muita gente abandonou Game of Thrones Eu acompanhei Eu achei sensacional E o final O que você achou? Eu achei legal Não, eu achei legal Eu achei absolutamente Condizente Não, não tem nada Desse chororô Aliás, a maior prova De que existe um retardamento Mental Disseminado no mundo Foi gente que fazia Petição Para que as caras Revisessem o filme Acabou, acabou Mas isso é você ser muito imbecil É, é Gemini Sempre mais O que mais que eu acompanho? Ah, o Ray Donovan Espetacular Ah, legal O Ray Donovan é sensacional É violentíssimo É sensacional E acho que só Porque sabe o que acontece Para você acompanhar uma série Tempo, né? Você tem que ter tempo Você tem que ter disciplina Para isso E a minha vida É muito maluca Eu sou um cara solteiro Graças a Deus Então assim Eu faço várias coisas Ao mesmo tempo Então Não dá Muitas vezes eu não tenho Tempo Eu não tenho Memória Para falar Puta, eu preciso ir para casa Porque eu tenho que ver Não, não Você vai assistindo Põe lá para gravar E assisto quando der Entendi Eu também tenho uma curiosidade Que eu queria perguntar para você Que é assim Não sei se de repente Na sua adolescência Na época de sei lá De fliperama Essas coisas Você chegou a se relacionar Com o game De alguma maneira? Não Na sua vida? Foi uma parada que nunca Não Não, nunca Nunca Nenhum tipo de game Me chamou a atenção Nem o telegame Super Mario Bros Zero Zero A minha ligação com games É absolutamente zero Se eu sentar na frente De um console Que porra é essa? Não, zero 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 porque inclusive Na minha infância Adolescência A gente Tinha um convívio social Ah sim Ah sim E o game Ele é antítese disso Porque você Joga no máximo Com uma outra pessoa Do teu lado Isso quando você não joga online Com alguém que está na Coreia Por exemplo Isso aqui Você está entendendo? Então assim E grande parte também Eu acho Do problema Que a juventude Vamos usar o termo Da minha época A grande parte Da juventude É esse isolamento Que muitas vezes Veio por conta do videogame Faz sentido Faz E aí fica E aí eu digo pra vocês E isso talvez seja Uma coisa muito polêmica Que as pessoas falam Ah cara Mas esses videogames violentos Cara Videogame violento Quando assistido Por gente De pouquíssima idade Influencia sim É porque não tem Sei lá Psicológico Eu não estou dizendo Que toda pessoa Que assiste videogame violento Vai sair dando tiro por aí Não é isso Não é isso Mas aí eu entro Mas aí eu entro Numa outra polêmica Que eu fiquei em dúvida aqui A gente que foi criado Nos anos 80 e 90 Tinha muito filme violento Você acha que Bastante Porque assim A gente cresceu normal Assim Eu não vejo muita Eu acho que robocópico Violência Sexo Tinha muito Na nossa época Você acha que Sei lá Eu não estou conseguindo A diferença A diferença Está no tipo de formação Que você recebeu Da tua família Também é Porque uma coisa Uma coisa É Eu não quero parecer careta Sabe Ficar falando Ah Temos que valorizar Na família Não é nada Não é essa caretice Mas quando você tem O acompanhamento Familiar Do pai e da mãe Você consegue receber Aquela informação De violência Que você está vendo ali Com um discernimento Com uma filtragem Muito diferente De quem É verdade É realmente A gente teve Uma estrutura mais O filtro dos pais Mas a gente assistia Todas essas coisas Violenta Não afetou Então você imagina Por exemplo Eu garoto Por exemplo Com oito Nove anos de idade Você seria o shadow boy O fantoma Mas eu acho Que a filtragem Ela é dada Pelo tipo de relação Que você tem Com os seus pais Boa Entendi Faz sentido Não tinha parado Para pensar nisso Realmente Ajuda a criar um bom senso Os pais Acaba ajudando você A criar um bom senso Não necessariamente Você vai criar O mesmo bom senso Dos seus pais Mas você vai ter Uma noção De certo e errado De real E imaginário Isso aqui você está vendo É Eu entendi perfeitamente O que ele disse Não tinha associado Porque eu pensei Faz muito sentido O videogame é a mesma coisa A gente assistia também E Mas consumia É o que ele falou Absorbe de outra forma Pois é Mas se você assiste O videogame violento E você tem na sua casa Seus pais brigando Todo dia Isso na cabeça De uma criança É verdade Vira uma chavinha ali Que vai levar Você pela Pra essa vida Exatamente E outra Eu estou com quase 60 anos de idade E eu posso afirmar Para vocês Com toda a propriedade Do mundo Você continua Sendo um reflexo Do que você foi Na sua infância Na sua adolescência Vai reverberar a vida toda Vai reverberar a vida toda Faz sentido Acabou já O papo está tão E agora a última pergunta Regis Pois não Que nerd Normalmente Normalmente A última pergunta Aquela O pessoal passa a entrevista inteira Massageando o ego Do entrevistado Chega na última Vai ver aquela tunda Não Não Imagina Que nerd é você Nerd Talvez um nerd musical Ah Isso aí Concordo Talvez eu seja um nerd musical A ponto De afirmar Que você Tem uma Boa noção De como é uma pessoa Olhando os discos Que ela tem Olha que legal Você consegue Assim Dá pra você traçar Um perfil Dá pra você traçar Um perfil Da pessoa Dando uma olhada Nos discos Que ela tem Mas e se for Uma pessoa muito eclética Assim Então A minha imagem Então a imagem Então a imagem Que eu vou ter É de uma pessoa Que de repente Você pode conversar Sobre qualquer assunto Você tá entendendo Então Talvez Então respondendo a sua pergunta Talvez Eu talvez Eu seja um nerd musical Né Não um nerd No sentido É É Debilóide Do estereótipo Sim 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 Não Pensando bem Talvez eu seja um pouco Debilóide Em termos de música Porque É Eu tenho uma Eu sou um rato de cebo Né Então eu fico percorrendo cebos Atrás de discos legais Que eu não tenho Então eu acho que nesse sentido Eu sou um nerd Eu sou um nerd Talvez eu seja um nerd musical Tá Que legal Do garimpo É Daquela coisa As pessoas falam Pô Você tá atrás de um disco Por que você não encomenda Eu falei Ah porque encomendar Não tem graça Não tem graça É legal procurar Né É a mesma coisa É a mesma coisa O cara coleciona gibis O cara Puta Eu tô precisando Eu tô precisando Eu tô precisando Do 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 Serviça prateado O segundo Volume Ah mas encomenda Cara mas encomendar Não tem graça A A A viagem pra você Pra você chegar Ao que você quer É o mais legal É muito mais legal Que as vezes o objetivo É Tem alguém Tem um ditado Eu acho que talvez É um provérbio chinês Que diz cara É É O caminho que te leva A montanha Muitas vezes é mais Legal do que A própria montanha O próprio Cortella As vezes ele usa Ele fala assim O que importa Não é nem a chegada Mas a travessia A travessia A trajetória Que você fez pra chegar até ali Então eu acho que é meio isso Talvez eu seja um negro musical Que bacana Imagina Foi um prazer A gente não pode deixar de agradecer Foi um prazer Uma honra Foi um prazer E atrás da câmera Tem o Barba Aqui Inclusive A gente não pode deixar de falar Que esse quadro Ele é produzido Idealizado por nós Mas ele só acontece Por conta da parceira Que a gente tem Com o David Cassolato A gente vai deixar A informação dele aqui Que é videomaker Que atende lá A região de Jundiaí Que corre com a gente Ajuda a gente a fazer Que tem a barba arquitetônica É É barba É barba gourmet É barba gourmet É metrosexual Você tem um cara com a barba Que não tem um fio fora do lugar É barba metrosexual É isso daí Barba gourmet Gente, não se esqueça De se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificação Seguir a gente nas redes sociais Seguir o Regis Isso que eu falo a gente Isso lá no canal Lá no canal Por favor Que é muito legal Isso lá no canal no YouTube E é YouTube A pronúncia É Agora já veio de sacanear Não, não sei Porque as pessoas aqui Elas costumam brasileirar as palavras Ah, a gente fala É YouTube Não, não é É YouTube Pode perguntar pra sua professora de inglês Então tem o meu canal no YouTube Tem o meu site Que é o www.regettadeu.com.br Que tá aparecendo aqui também Tem lá o grupo secreto Lá que você pode ter Uma interatividade comigo Diária Quase tempo real Lá no grupo do Apoia-se Enfim Pode acompanhar o pessoal Tem lojinha também Não tem? Tem a lojinha Com os nossos produtos Exatamente Vai lá no site Vai lá no site É É É É É Não vem me encher o saco É isso aí, pessoal A gente fica por aqui Até os próximos aí Obrigado a todo mundo Que quer me acompanhar Leiam Sim Isso Leiam Livro, jornal Não interessa Leiam Leiam Muito bom Tchau, gente Até mais Tchau, tchau 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 Tchau, tchau